Olá, queridos! Muito bem-vindos ao nosso canal Amor e Companhia. Hoje nós vamos falar um pouquinho da nossa história pra vocês, pra vocês conhecerem a gente, beleza? Boa noite a todos os ouvintes do canal. Boa noite, Lu. Boa noite, Lu. Nossa história. Aqui, agradecimento primeiro. Ah, tá. Ah, não. Deixa eu agradecer então. Isso. Mas não fala boa noite. Fala lá, queridos e tal. Gostaríamos de agradecer, primeiramente, aos 200 inscritos do nosso canal. Muito obrigado. Deus abençoe a cada um de vocês por terem desviado no nosso canal, tiveram confiança e nos abençoaram com a inscrição. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. É isso aí, gente. E nós queremos começar, né, contando um pouquinho da gente pra vocês. Bom, como vocês já sabem, meu nome é Bruno, ele é o VV. VV. Eu fiz uma igreja uma vez, me apaixonei, convidei ela pra participar do meu CD, né, uma estratégia e deu tudo certo. Estamos casados hoje. Graças a Deus. Temos dois filhos, né? Dois filhos maravilhosos. A Laís e o Levi agora, de um meizinho de vida. Isso. Deus nos abençoa com essa linda família. E esse ano nós vamos fazer 14 anos de casado, gente. 14 anos de casado. Estamos aí, né? Nós cantamos, né, como ele já disse, nós cantamos em igrejas, nós cantamos em casamentos. E desde então, Deus nos uniu para juntos adorarmos o nome dele, né? Amém. E estamos nessa caminhada aí. Amém. Que qualquer pauta agora. Então, o nosso ministério. Eu comecei um ministério muito nova, né? Eu creio que ele também, né? Que ele já vai falar. Eu comecei a louvar desde os 9 anos de idade, mais ou menos. Que quando meus pais se converteram, né? Minha família se converteu, conheceu Jesus. E desde então, eu comecei a me interessar, né? Em cantar. E graças a Deus, eu tô aí até agora, né? Louvando o Senhor, vem dizendo o nome dele. E eu pretendo nunca parar, né? Porque nada pode calar um adorador, né? E vem lutas, vem dificuldades. A gente passa mesmo dificuldades. Só quem trabalha com música, quem é levita, quem canta, quem ministra, sabe a luta que é, não é verdade? Mas nós vencemos. Porque nós não louvamos ao Senhor porque ele faz as coisas que ele faz, não. A gente louva ao Senhor porque ele é. Pelo que ele é, né? E nós estamos aí. Então, meu ministério começou aí. Desde os 9 anos, mais ou menos, que eu venho adorando, louvando o nome dele em várias igrejas, né? E Deus colocou o Viver no meu caminho, né? Desde 2004, quando eu conheci ele, né? Adorando ao Senhor também. E desde então, a gente tá aí unido agora, adorando a ele. E você, amor? Então, eu sou a minha família de músicos, né? Adoradores, vamos colocar assim, adoradores, né? Meu irmão mais velho, meu irmão Hélio, dá um abração pra ele. O Edson, o Ignaldo são meus irmãos. Eu tenho uma família de 10, ou melhor, de 8 irmãos, né? Meu pai, né? Minha mãe já está nos braços de Deus, está nos aguardando lá nos braços de Jesus. Mas eu tenho 8 irmãos comigo, né? Minha maioria, todos, tem um talento. Canta, né? Prega, trabalha na obra com o Senhor de todos os jeitos, né? E os meus irmãos são 3 irmãos. É, o Ignaldo e o Edson. Estamos envolvidos com músicas. Quero mandar um abraço pros meus irmãos, dizer que eu amo demais, né? E eu cresci na igreja, eu cresci numa família de músicos, né? Tipo assim, eu, bem molequinho, já comecei a partir pra música, né? Aos 8 anos de idade, eu senti no meu coração um desejo imenso de tocar. Porque eu via meus irmãos tocando, né? E eu não tinha chamado assim, até então, não tinha nunca tentado, né? Aí, certa feita, eu nasceu no meu coração o desejo de tocar, né? E meu pai tinha um violão, acho que existe até hoje esse violão, ainda tem uns 300 anos. Velho, velhozinho. E a marra, que é um material, uma madeira que nem tem nessa face da terra mais. Com certeza. Eu acho que é cedo do Líbano, eu acho que eu vi aqui lá. Deve ser, deve ser. Então, foi muito top, né? Eu peguei esse violão, né? Meu pai, peguei esse violão e insisti em aprender. Muito tempo atrás, eu fui na escola, abriu na igreja, na escolinha, na época, né? Que foi o Demi, meu cunhado, que eu quero mandar um abraço pra ele também. E o Ed, inventário de dar aula na igreja do Ministério Cristã, aqui em Porteal. A igreja Pentecostal Cristã. Então, eu me interessei em aprender. Chegando lá, passou a primeira aula, segunda aula, terceira aula, quarta aula, ou seja, quatro, quinta semana. Como lá tinha muita bênção na época, tinha muitas moças querendo aprender, a atenção sempre era pro público de lá. E eu ia na aula e não aprendia nada. Voltava pra casa meio frustrado, né? Aí eu digo, eu falei assim, ó, nunca mais eu volto na aula. Nunca mais eu volto na aula. Cheguei lá e o Demi, meu cunhado, com todo carinho e tal, talvez, triste comigo, chateado pela situação, preocupado comigo, fiquei muito chateado. Pegou e me passou duas notas. Falou assim, ó, você treina essas duas notas em casa, aí depois você volta que eu te passo mais. Ele tá me esperando até hoje, lógico. Ele me passou dó e mi. Nunca mais voltei. Aí eu aprendi, comecei a pegar revistinha, né? Revistinha, revistinha antiga, que tinha muito antigamente. Sim. Peguei pra aprender essas revistinhas. Entrei numa aula de... Na Casa de Cultura, na época, eu apentei um pouco na aula, na Casa de Cultura. Aprendi, estudei um pouco na época também, em Volta Redonda. Com o Marquinhos Marques, que foi o produtor do nosso CD, estudei teclado com ele. E assim, fui aprendendo, assim, a gente foi capengando, capengando. E hoje a gente capenga mais, mas a gente começando capengando aos pouquinhos, né? É isso aí. E hoje, tocando, louvando, adorando a Deus através de nossas mãos, nossos louvores. É isso aí, gente. E você que é músico, né? Você que tá começando aí, tá ouvindo essa história, né? Se dediquem, se dediquem. Porque você tá vendo que é força e dedicação. Então, inclusive, esse canal, o nosso objetivo é começar a contar a nossa história. O que nós passamos no nosso ministério. Em igrejas, em eventos, né? É, fica ligadinho no nosso canal. Porque no próximo vídeo, nós vamos contar algumas histórias, né? Do que a gente já passou pelas igrejas por aí. Gente, eu garanto pra vocês que tem muita história, tá? E muito engraçada. Vocês vão rir muito com a gente. Mas vale a pena, porque são testemunhos que a gente gosta de contar. Porque são coisas que a gente passa que eu creio que você também que é músico, você que é levita, você que trabalha com música na sua igreja, ministério. Você com certeza já deve ter passado por isso também. Com certeza. Mas essa é a nossa história, né? Um pouquinho da nossa história, porque é bem longa, né? Então, se a gente ficar falando aqui, vai falar até... Até amanhã. Tudo aí. Então, gente, que Deus abençoe vocês. Nós estamos muito felizes com o nosso canal. Fique ligadinho. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a você se inscrever aí no nosso canal, tá? Dá o joinha nesse vídeo. Ativa as notificações, porque assim você vai receber toda vez que a gente postar um videozinho aí, tá? Vídeo de palavras, de pregações, de louvores. A gente tá aqui pra abençoar a sua vida, abençoar a sua família. Amém? E assim também vocês estão nos abençoando, beleza? Com certeza, gente. Deus abençoe vocês grandemente, tá? Um beijo no coração de cada um aí. E muito obrigado, tá? Pela força. Tamo junto. Deus abençoe vocês. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.